Eu vou procurador, o cargarista Alemanha que matou o meu filho Eu vou, eu vou procurar, o cargarista Alemanha que matou o meu filho Me matou, eu fui lá na Bahia com a minha Que me sinto em tororó Mas eu aí, lá não achei visita Me matou, meu cunho de ó Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Canaí, Alemanha Me matou, meu cunho de ó Eu vou, mas eu não pode navegar Mas por favor, meu amigo Outra vida, ele já canta só Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Canaí, Alemanha Me matou, meu cunho de ó Mas eu procurei lá na Bahia Que me sinto em tororó Mas foi aqui em São Paulo Que me sinto em tororó Que me sinto em tororó Eu vou, meu cunho de ó Eu vou, meu cunho de ó Eu vou, meu coração Canaí, Alemanha Me matou, meu cunho de ó Mas eu ainda não achei o que matou meu filho de viola Eu vou, eu vou encontrar só Caralho da Irmã que matou meu filho de viola Mas olha os jogos da beira em São Paulo a Maceió Olha os gols do bíblio em Bavarão que mantou meu filho de viola Mas eu ainda não achei o que matou meu filho de viola Eu vou, eu vou encontrar só Caralho da Irmã que matou meu filho de viola Mas eu ainda não achei o que matou meu filho de viola Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou encontrar a cor Olha a linda de manhã que matou o meu Senhor Mas olha o super grande clama, quem quiser foi bom me escorar Olha o tremendo do bem, mas o pobre é melhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Mas olha a verdade, eu befita Te pedi, disse, eu vou falar Dentro desse seu sinta limpa, sert bekommen a caminhar Eu vou, eu vou encontrar a cor Olha a linda de manhã que matou o seu dia Mas o Fabrinha tá louco, mas hoje ele não vou dar só Olha aí, se quer ir, o que ele tem que mudar de festa? Agora é mais ver, que eu vou encontrar só Caralho da Espanha tem a dor de um milhão Cadê? 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 E eu também quero saber quem matou meu com o ó E eu vou encontrar só Da Nariz Alemanha é quem matou meu com o ó E ele foi campeão do mundo do Brasil e foro Cada pergunta aqui em São Carlos é quem matou meu com o ó Eu vou procurar O canaliz da Alemanha que matou meu irmão Eu vou procurar O canaliz da Alemanha que matou meu irmão Eu vou procurar O canaliz da Alemanha que matou meu irmão Eu vou procurar O canaliz da Alemanha que matou meu irmão Eu vou procurar O canaliz da Alemanha que matou meu irmão Eu vou procurar O canaliz da Alemanha que matou meu irmão Eu vou procurar O canaliz da Alemanha que matou meu irmão Eu vou procurar O canaliz da Alemanha que matou meu irmão Eu vou procurar O canaliz da Alemanha que matou meu irmão Eu vou procurar O canaliz da Alemanha que matou meu irmão Eu vou encontrar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão. Eu vou encontrar o meu bem, mas não é da parte do chão. E o seu mesmo linda, na construção é o seu milhão. Eu vou encontrar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão. Eu vou encontrar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão. Eu vou encontrar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão. Eu vou encontrar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão. Eu vou encontrar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão. Eu vou encontrar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão. Eu vou encontrar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão. Eu vou encontrar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão. Eu vou encontrar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão. Eu vou encontrar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão. Eu vou encontrar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão. Eu vou encontrar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão. Eu vou encontrar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão. Eu vou encontrar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão. Eu vou tentar a cor, a nariz da Alemanha queima por meu milhão.